E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Grande do Aquarismo Brasil, esse é o cachorro mais chato do mundo eu vou dar ele, vou fazer um sorteio dele, não, mentira, se eu fizer um sorteio dele minha mulher me mata vou dar aqui uma plantinha pra ele, porque ele fica louco da cabeça ó o pitoco, ó, é, joinha pro pitoco, hein e aqui galera, eu quero mostrar pra vocês uma alimentação, né, viva, que eu dou para os meus alevinos isso aqui são pulgas d'água, né o que que eu vou fazer galera, o que que eu recomendo pra vocês, né tem um balde maior que nem eu tenho aqui, né, e ir acrescentando água verde e separá-las, caso você perca uma, você tem outra aqui eu vou capturar algumas, né, ó o povo vai falar que eu tô fazendo propaganda da Nestlé, mas não é gente entendeu? e aqui, ó, contra o sol, vocês podem ver quantas tem né, ó é, da hora, né aí, ó né aí eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer para os meus alevinos de lebiches, galera galera, aqui tem várias posturas, né porque ele é bicho e não põe ovo, então a gente chama de postura se fosse bandeira, era de zova então aqui tem várias posturas que eu vou oferecer para eles aí e eles vão adorar, você vai ver, né ó, é muito importante galera, você oferecer alimento vivo para os seus peixes, né porque eles crescem aí bem rápido e bem saudável, né você pode oferecer esse tipo de alimento ali que eu ofereço a pulga d'água todo dia, não tem problema você pode oferecer todo dia, sim esse tipo de alimento, né uma vez ao dia sem nenhum problema então, hoje é a primeira refeição que eles vão fazer e eu vou colocar eles aqui para que eles possam se alimentar o que que eu faço aqui, galera ó, vou pegar aqui a minha cultura o que que eu faço aqui, galera para você que está acompanhando o nosso canal o canal Antônio Cândido da Aquares do Brasil não tem segredo, ó eu solto na água e a pulga d'água, ela tem essa vantagem por ser de água doce também não tem nenhum tipo de problema você mantê-la é, você colocar com a mesma água, né tá certo, galera esse é o videozinho de hoje mostrando aí como estão os meus alevinos de lebiche tá misturado aqui essa cultura tá bem cheio aqui esse balde nós vamos soltar esse balde lá na caixa d'água hoje ainda e essa semana vem o video da soltura desses alevinos lá na caixa d'água do nosso projeto de recuperação em dependência química tá certo, galera espero que vocês estejam muito bem né um abraço para vocês dá um joinha no video por causa do pitoco também cuidem bem dos seus peixes e dos seus alevinos também fiquem com Deus e até o próximo video tchau tchau